Meus amigos, hoje nós temos uma entrevista muito, muito interessante. Minhas amigas, para as mulheres, tá? Eu vou entrevistar a Cláudia Colafferro. Ela foi 30 anos como executiva e multinacionais. Como Sica, depois foi transferida no Chile. Depois ela trabalhou com Dove, trabalhou com Motorola, trabalhou com Coca-Cola. Bom, agora ela é fundadora da Angelus Network. E veio conversar conosco sobre a importância da presença feminina no mercado executivo. Vamos ver o que ela nos fala. Ok, Cláudia, como vai você? Saudades de você na época da Sica, que a gente trabalhou juntas. Sim, muito tempo atrás, Silvana, tô morrendo de saudade também. Me conta uma coisa, qual foi a sua maior motivação para fundar a Angelus? Olha, Silvana, eu acho assim, dentro da nossa vida, são 30 anos de carreira, tá? Só para começar a história. Então, assim, eu senti na pele e eu vi também o quão difícil é a gente, na verdade, escalar, né? Muitas vezes, desde o começo, eu era a única mulher na sala. Então, indo para os Estados Unidos, né? Que foi a minha última função. Eu estava lá, quer dizer, nos Estados Unidos a coisa ainda é tão mais complicada para a mulher, porque nem licença maternidade não tem. Para mim ficou, assim, muito mais. Porque eu já estava numa posição de liderança mesmo, era presidente de empresa. Então, eu cheguei lá, me deparei com uma evasão de mulheres. 10, 30 anos de idade, elas saem. Elas vão ter filhos, casam, vão morar no subúrbio e não voltam mais. Eu falei, o que é isso que está acontecendo? Só que me pegou demais, assim, né? Demais, mais. E eu fui fazer uma palestra. Falar o que as mulheres tinham que fazer para realmente serem o que elas merecem ser. Por pouco que me faltava para a gente abrir essa rede de mulheres. Então, esse é o começo de tudo. Tá, mas Cláudia, também a dificuldade um pouco é o homem, né? Especial no Brasil, que tem o machismo que é muito forte, né? Mas ele está em todos os lugares, Silvana. Eu acho que está aqui, ele está na América Latina, né? Que eu também fui líder da América Latina. Ele está nos Estados Unidos, tá? Então, assim, não é uma coisa específica de brasileiro. E ele está na cabeça das mulheres também. Então, é importante dizer que é uma coisa que está intrínseca em tudo, né? A gente foi doutrinada mesmo nessa filosofia de que o homem faz uma coisa, e a mulher faz outra coisa. Você acha que está na cabeça da mulher que o homem deve ser superior? Está dentro do nosso subconsciente, sim. Está também. Eu acho que é um problema que a gente precisa sair desse modo que a gente foi ensinada, a gente vem de passado a recente. A gente estava vendo quando é que a gente votou, né? Quando a gente começou a votar? Quando é que a gente começou a poder ter RG? Tudo isso, assim, é na minha avó. Quer dizer, não é assim, não é que está da nossa geração. Então, é uma coisa que ainda está aqui. A gente vai precisar lutar ainda muito para quebrar esses paradigmas. E deles também, obviamente, mas também da gente. E como você consegue isso? Com o network que você faz para elas, é um tipo de coaching, né? Vou te explicar um pouco. A gente nessa história toda do tentar trazer mulheres e tudo mais, eu fiz muita pesquisa com o que era importante para a mulher e tal. E as dores da mulher não é só da brasileira. Eu posso até estender isso para o mundo inteiro, mas, assim, a pesquisa que tem, a última, que foi no ano passado, da Upim, eu até quero dar essa, porque não é minha, ela diz o seguinte, 55% das mulheres, Silvana, elas não sabem o que tem de potencial para colocar no mundo. Não sabem o que sabem fazer bem. Não sabem o que não sabem fazer bem. Não sabem planejar o que vai querer ser quando crescer. E não sabem, na verdade, botar esse plano em execução, uma vez que ela não sabe nem fazer. Então, se ela chega em algum lugar de destaque, Silvana, eu costumo dizer, assim, uma licença poética, é na sorte, tá? Ela chegou porque deu sorte. A vida foi colocando ela, só foi um. Então, o que a gente tem que começar a fazer primeiro, né? É se conhecer. Então, a plataforma não é só uma questão de rede de apoio. O primeiro processo que a gente tem lá é um processo de autoconhecimento. A maior dificuldade é que a mulher está com medo de chegar num cargo executivo. Ela, na verdade, tem... Ela acha que ela não chega. Não é medo. Ela nem acha que chega. Entendeu? É igual a empreendedora. No mundo inteiro, as empreendedoras, elas abrem negócios muito próximos da vida dela. É muito difícil você pensar e conversar com uma mulher hoje, jovem, e ela falar, quero ser um unicórnio. Ela não sonha desse tamanho. É, fez. Não. Os empreendedores estão tudo querendo ser unicórnio. Os meninos de vinte e poucos, trinta, querem ser empreendedores para dar a tacada do unicórnio. Então, assim, cadê esse sonho na mulher? Por que ela acha que ela não pode chegar? Cláudia, você sabe quando tinha agência? Cinco postes de grande chefia eram as mulheres. E você foi uma das mulheres que eu mais admirei, Silvana. Na época, não tinha referência feminina de liderança. Entendeu? Ou o que tinha de mulher lá, que tinha uma ou duas, não eram mulheres que eu queria me espelhar. Então, assim, você já tinha concebido uma empresa onde mulheres eram as líderes. Desde muito tempo. Então, assim, eu falo, assim, eu até falei para a Karen, eu falei, preciso falar com ela. Porque, veja bem, ela era a mulher que mandava em tudo, contratava tudo, conversava com si, ou com donos de empresa, fazia essa palestação. Você nunca pensou que você não podia. Tenho certeza absoluta que você nunca pensou. E ia muito além. Você transpunha essa sua liderança para a sua vida pessoal, para a questão das crianças. Então, assim, você era uma pessoa única e líder por nata, né? E espalhava isso por tudo. Então, assim, é isso que a gente quer. Então, me conta uma coisa. Que dica você daria para todas as mulheres que querem entrar no mundo executivo? Então, a primeira coisa é por que você quer. É de verdade você quer isso? E se é dentro do mundo dos negócios, que tipo de negócio nós estamos falando? Porque hoje em dia já tem muitas possibilidades. Quando eu comecei, Silvana, a gente não tinha essa história de ser empreendedora. É muito difícil. Hoje, se a mulher quer entrar no mundo dos negócios, ela pode ser dona do próprio negócio. Ou ela pode realmente ser uma executiva transformadora dentro das organizações. Então, vamos dar um passo atrás e falar que tipo de executiva você quer ser. E como vocês fazem? Você dá aula? Você tem um curso? A plataforma inteira digital, tá? Ela entra, adquire o plano, responder tudo digitalmente. São questionários, testes de personalidade. E também, na verdade, você manda dentro da plataforma mesmo, você já dispara 360 para as pessoas falarem de você. Com essas três coisas, a gente monta um diagnóstico que a gente chama de genoma, que nada mais é do que um DNAzão da pessoa, né? Falando, olha, quem você é? Quais são as suas fortalezas? Quais são as outras coisas? Então, primeira coisa é isso. E com isso, a gente tem o primeiro Zoom. E aí, o Zoom, a gente conversa igual eu tô aqui com você, aonde a gente entrega esse material, discute com ela e ela valida. Ela fala, essa sou eu. Depois que ela fala, essa sou eu, a gente fechou essa conversa. A gente vai fazer o plano de desenvolvimento dela, que vai estar detalhado em o que seriam as prioridades do curto prazo. Agora, o que a Silvana tinha que fazer? A partir de agora, depois dessa fase, qual seria a próxima fase da Silvana? E daqui, sei lá, um ano, um ano e meio, depois que você continuar caminhando, o que mais a Silvana pode fazer? E aí, ela vai pegar esse plano, mesma coisa, a gente vem no Zoom, demonstra o plano, e ela começa lá na plataforma a adquirir esses apoios. Conhecimento, conversa, serviços, dessas 200 mulheres. Quem são essas mulheres que estão lá pra ajudá-la a trilhar essa carreira? São mulheres que são pessoas reconhecidas em todas as profissões que você pode imaginar. São mulheres com bagagem, ou são mulheres que estão em cargo de liderança atualmente, ou que já estiveram, e que estão aqui no propósito de puxar mais mulher pra onde elas merecem. Uma sobe e puxa a outra. Exatamente. Quando você começou, você começou na SICA? Na SICA, na Unilever, sim. Foi lá que eu fui pra marketing. Eu fui treinir dois anos. Eu passei por finanças, passei por compras. A primeira gerência foi lá, do extrato de tomate e elefante. Isso já fala um pouco da nossa idade. Depois da nossa, não. Você é muito mais jovem. Ó, primeiro fui SICA. Depois você foi para... Maiô. Fui pro Chile. Aí eu voltei pra Unilever ainda, voltei despatriada, fiquei ainda no Nilever com Dove. Com Dove. No Estados Unidos. Ah, não. Você foi nessa... Não, fui pra Batacuola aqui, mas no Rio de Janeiro. Voltei pro Rio. Eu voltei pra São Paulo, pra Motorola. Aí eu mudei pra área de eletrônicos. Depois de lá, parei por dois anos. Fui estudar neurociência. Fiz mestrado pra entender o que tava por trás das nossas decisões. Como marqueteira que sou, aquela coisa de só responder questionário, pra mim era uma coisa muito simplista. Eu queria saber, tá? Então, mas o que leva a pessoa a responder isso? Então, fui estudar isso um pouco. Fiquei forte. E aí a Philips me chamou pra ser vice-presidente de marketing de todas as divisões. Então, eu fui cuidar dos eletrônicos da Philips, fui cuidar da área de saúde, né? Que as aparelhos de diagnóstico dos hospitais e toda a parte de iluminação. Cláudia, me fala, como está a equidade entre homem e mulher? Como era e como é hoje? Olha, eu vou te falar e colocar em dois momentos, tá? Pré-pandemia demoraria cem anos, cem, cem anos, cinquenta por cinquenta na liderança da nossa sociedade. Cem. Depois da pandemia, muitas deixaram os seus cargos. Esse número subiu pra cento e trinta e seis anos. Se a gente continuar nessa velocidade de transformação, a gente vai precisar de quatro gerações de mulheres ainda pra chegar nos cinquenta e cinquenta. E é isso que a gente não pode fazer. Você tem que continuar falando no seu programa, eu tenho que continuar fazendo o meu trabalho. Todas as outras redes que existem e surgiram durante a pandemia, tem que continuar porque tem espaço, porque a gente precisa acelerar isso. não é aceitável. Então é isso que a gente precisa fazer, dar exemplo, igual você foi um exemplo pra mim. Então é isso que é o recado. Esse número precisa diminuir e rápido. Bravo, Cláudia. Bravo. E vamos em frente e viva as mulheres, tá? É isso. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado a você, Cláudia. Tchau. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no meu canal, ative o sininho e não esquece, Instagram, que tá bom. Ok? Tchau. 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 Tchau.